Eu sempre coloco os jogos que eu lancei profissionalmente. Eu nunca coloco jogos de estudo, por exemplo, ou trabalhos de estudo, ou trabalhos que eu fiz na faculdade. Isso foi uma dica que me foi dada em 2016 aqui nos Estados Unidos. E as pessoas querem que as pessoas desenvolvam as coisas. Claro, quando você vai começar, você tem que ter um portfólio de estudo. Mas a partir do momento que você se torna um profissional, a tua prioridade são os seus jogos profissionais, seus trabalhos profissionais. No teu portfólio principal. A não ser que eu tenha feito algum trabalho muito incrível. Que eu acho que foi incrível, vou colocar. Mas quando é um trabalho que eu não considero muito bom, eu não coloco. Só que, de novo, é uma situação onde é muito difícil você julgar o que é bom ou ruim. Porque eu vou julgar de uma posição crítica profissional do ponto de vista de um compositor. Mas eu peguei um trabalho no ano passado para fazer para a Paladin Studios, que é um estúdio de games da Holanda. Eu fiz um jogo deles chamado... Caralho, esqueci o nome do jogo agora. É... Stormbound. Que é um jogo de celular lindo, assim. Eles entraram em contato comigo porque eles viram no meu portfólio. E eles gostaram de uma música que eu fiz em 2006. Que eu nem lembrava que estava a live dele. E eles adoraram. Falando, acho que é uma música assim. Eu falei, que música? Assim. Aí eu viria e falei, nossa, essa música está online ainda. Eu tinha esquecido. E foi uma situação que eu falei, caramba, se eu não tivesse deixado essa música aqui, talvez... Eles não teriam me encontrado e me contratado. Então, assim... Prioridade. Sempre priorize seus trabalhos mais importantes. A gente sempre tem um apego pela nossa criação, mas... A minha dica também é... Assim, contrabalanceie se vai ou não a pena você colocar no portfólio. Né? Se você tiver na dúvida, peça informações para amigos, familiares. Você acha que isso aqui está bom para colocar no portfólio, etc e tal? E falando especificamente de um site, assim, portfólio, no ano passado eu conversei com o compositor e sound designer do Don Stard. Ele foi um dos palestrantes da minha escola. E ele falou assim... Eles deram uma palestra. Foi ele e mais um outro cara que eu esqueci o nome. E ele deu uma palestra sobre portfólio. E foi muito legal, assim, as dicas que eles deram. Também, isso que eu estou mencionando, é uma parte do que eles falaram também, que eu sigo. Nomenclaturas, eles falaram que é importante ter. Então, não adianta você colocar, assim, no menu portfólio. O cara clica e vai numa página aqui embaixo na Ciclo Project. Então, eles falam de nomenclaturas consistentes. Eles falam para vocês não colocarem, dica deles, não colocarem seus hobbies no site. Para esse tipo de coisa, você reserva o teu Facebook, o teu Instagram, mas não o teu site profissional. Eu percebo que aqui nos Estados Unidos, as pessoas, elas têm uma... Elas são muito mais objetivas. Então, quando você manda o teu portfólio, se a pessoa gastar alguns segundos ali para tentar se localizar onde ela tem que ir, ela vai abandonar e vai desistir de procurar no teu site. Então, tenha um site com um portfólio bastante objetivo também, claro, e fácil de ser localizado. Então, vamos lá.